Agora falando sobre quando não se utilizar o Chain of Responsibility. Esse é um padrão que ele vai colocar certas classes, vai aumentar um pouco a quantidade de elementos no teu código. Então, uma vez que você tinha ali tudo em uma classe só, talvez você tivesse tudo aqui em uma única classe, você vai precisar começar a colocar outras classes, tá? E essas classes aqui, elas vão ser herdadas, todas elas, de uma classe abstrata aqui, tudo bem? Então, essa, essa e essa vão ser herdadas de uma única classe abstrata, tá? E essas aqui são as concretas. Então, percebe que isso daqui vai fazer com que o nosso código em geral tenha mais arquivos e aí vai ficar mais linhas de código e talvez mais complexidade, mais pontos para se analisar, mais pontos para se depurar, uma mudança de um arquivo para o outro. Então, a gente aumentou, de certa maneira, a complexidade no âmbito geral, né? Pensando no código como um todo, porque eu estou numa linha de raciocínio, eu tenho que sair desse cara e ir para o outro, tá? Embora de forma isolada eu tenha ganhado na manutenabilidade, eu tenha ganhado em simplificar o entendimento individual aqui, eu aumentei a quantidade de elementos. Como a gente já falou, isso é um contra do padrão. Então, se eu tiver um código que é muito simples, imagina que aqui eu tenho, sei lá, um if e um else aqui. Eu já vi gente aplicando para um cenário como esse, colocando tudo isso. Então, não valia a pena, tinham poucas linhas, três, quatro linhas de código no if e três, quatro no else. Por que você vai implementar o padrão, tá? Talvez ali simplesmente de você colocar uma outra classe, ou então um método separado, privado, e um principal ali que faz a chamada dos dois, já vai fazer sentido, tá bom? Já vai resolver o teu problema sem precisar aplicar o padrão. Então, se atente para ver se o seu código, ele tem a complexidade suficiente para que faça sentido o uso do padrão. O segundo cenário é se esse código aqui, né, ele já tiver uma única responsabilidade. Você já está usando o Single Responsibility. Então, não vai fazer sentido você quebrar em várias classes. Tudo bem que em alguns cenários vai fazer sentido, tá? Se for um Single Responsibility, mas for muito complexo, muito cheio de regras de negócio, né, é um calcular seguro. Pô, é muito cheio de responsabilidades, né, você vai ter que pensar em quebrar essa responsabilidade em pequenas caixinhas para fazer mais sentido. Então, é um caso de você pensar em aplicar o padrão também. Então, você olha aqui nesse caso, é pequeno, já usa Single Responsibility. Por que você vai aplicar o padrão Chain of Responsibility? Não vai fazer sentido e efetivamente não vai fazer sentido. E aí tem mais um ponto, que é aquele ponto da pegadinha, né, que as pessoas tentam, sofrem por antecipação, ali, falando, não, peraí, pode ser que no futuro aqui eu tenha mais IFs. Pode ser que eu tenha um monte de IFs aqui. Hoje eu tenho um só, mas amanhã talvez eu tenha vários. Aí a pessoa já vai lá e implementa o padrão, né, tendo uma classe, uma abstração e um código diretor, aqui um código cliente, né, que chama esses caras todos. Faz sentido, Arck? Não faz, né? É melhor que você deixe e implemente de forma mais simples e no futuro, quando fizer sentido, quando entrar nos outros IFs, aí sim você implementa o padrão. Você pode até deixar no comentário, olha, se essa classe evoluir e tiver muitos IFs e tiver muitas responsabilidades, aí você aplica o padrão. Mas não sai aplicando, não sai sofrendo por antecedência, porque você coloca complexidades desnecessárias no teu código. E esse é um hábito muito ruim, Arck, não vale a pena, tá bom? E Arck, se esse conteúdo fez sentido, não esquece aquele like maroto, pra ajudar a gente a entender que faz sentido pra você, e postar mais e mais conteúdos como esse, sob medida pra você, tudo bem? E lembre-se, ele é parte de um conteúdo maior. Então se você quiser assistir o restante, corre pro nosso canal do YouTube e assiste lá o conteúdo completo. Ok? Então até o próximo vídeo.